Oi gente, Roberto Rilo Biscaro aqui e a influência do HP Lovecraft no mundo de horror, felizmente, não dá trégua, não arrefece. No segundo semestre de 2023, surgiu mais um filme de horror cósmico e de horror corporal, o terceiro ato desse filme é pura gore, pura meleca corporal, é baseado em um conto do HP Lovecraft que se chama Suitable Flash, só que precisa dar uma contextualizada nesse filme pra gente entender melhor, assim, contextos, né? Bom, teve um diretor falecido em 2020 chamado Stuart Gordon, esse conto e esse filme era meio que animal de estimação desse diretor, só que ele não teve tempo de fazer esse projeto e o Stuart Gordon, ele foi responsável por filmes bem, assim, Lovecraftianos nos anos 80, o Reanimator, aquele do além, Far Beyond, parece que chama, e eu sei que são filmes, assim, bastante cult, né, dos anos 80, estrelados pela Barbara Crampton, que estrela esse filme que eu tô comentando aqui, né, o Suitable Flash, e também atua como produtora executiva, então, e outras pessoas que trabalharam com o Stuart Gordon estão nesse filme, né, envolvidas em alguma capacidade nesse filme, então é assim, é um filme em homenagem ao Stuart Gordon, né, de um projeto que ele queria ter feito e que remete bastante ao clima de filmes dos anos 80, sem ser, na verdade, uma daquelas cópias pastiche, tentando imitar tudo, né, você vai perceber que a cinematografia é bem moderna, a paleta de cores é bem moderna, só que tem um clima anos 80, né, até em detalhes, por exemplo, como o patologista tá comendo um sanduíche de pastrame e deixar naquele negócio do cadáver, isso tinha, tudo que é filme nos anos 80, na verdade, até hoje, em 2023, tem, tá, só que antes de continuar falando sobre esse filme, que também evoca bastante aqueles thrillers eróticos do final dos anos 90, começo dos anos 2000, tinha uma sessão na Band, chamava Cine Privé, que tem umas cenas de sexo que parecem Cine Privé, mas antes eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante, e essa sexualidade aí vem muito através de atrizes já mais velhas, né, a Barbara Crampton e a Graham, ah, esqueci o nome dela, não sei o que, Graham, elas são já cinquentonas e fazem, então, lindas, e fazem as cenas de sexo com um garoto bem mais novo, então, o filme, assim, ele tá naquele caráter, vamos tentar chocar, né, a história tem uma psicanalista, uma psiquiatra, que é toda certinha, tem um marido que tá desempregado pelo jeito, mas é linda, parece uma Barbie loira, né, é uma psicobarbie, mas essa psicobarbie aí tá internada num hospício, e aí, então, ela começa a contar a história dela pra médica colega dela, que é a Barbara Crampton, aí a gente vai aprender que essa terapeuta recebeu a visita de um moço que, a princípio, parecia ter transtorno dissociativo, não é o que a gente chamava de múltipla personalidade, personalidade dupla antigamente, né, só que aí, quando ela começa a investigar, ela vai ver que é uma história de possessão e também uma história de identidade trocada, e logo no começo, essa psicanalista já vai, psiquiatra, porque acho que ela pode prescrever medicamentos, essa psiquiatra é o psicobarbie, e vai já ter cenas, fantasias eróticas com esse moço, mas aí, quando ela vai visitar, e aí a gente descobre esse espírito que passa de corpo pra corpo, tudo, você vai ver que essas cenas de sexo vão virar verdadeiras, e o que se segue, então, é assim, o erro dessa mulher de ter se envolvido com esse paciente, e aí vai descer pros infernos mesmo, que vai ser um monte de víscera de horror corporal, e de possessão, então, e de troca de identidades, geralmente troca de identidade tem em filme de cômico, mas esse aí não tá em filme de cômico, tá em filme de terror, com inspiração do HP Lovecraft. O que eu achei do filme? Eu achei um filme legal, que tem bastante referência aos anos 80, ao Reanimator, várias referências ao Stuart Gordon mesmo, a gente percebe que é um projeto de quem gosta da história, e de quem gostava e gosta ainda do Stuart Gordon, só que, assim, o primeiro ato é meio confuso, a gente não vai ter aquela mitologia explicada 100%, mas eu acho que, do jeito que tá explicada, já tá mais ou menos bom. O HP Lovecraft é aquela história, né, é um espírito milenar lá, que faz sei quantos anos que tá possuindo as pessoas, só que, assim, demora um pouco pra isso chegar pra gente, então, o primeiro ato, você fica, mas o que que tá acontecendo? O que não é necessariamente uma coisa ruim, né, só que pode espantar algumas pessoas. Tem algumas transições que não são, assim, muito... Elas são muito bruscas, você tem, claro, aquelas decisões das personagens que são, assim, altamente estúpidas, altamente questionáveis, né, por que que você vai pra casa de uma pessoa que você sabe que pode ser um psicopata e vai pro porão, ou por que que você tá no porão com uma pessoa e não tenta salvar, enfim, você vai ter pontilhado de decisões bestas. Só que, aí, nesse caso, a gente pode imaginar que algumas dessas coisas são porque existe um espírito que tava possuindo, mas nem todo mundo vai aceitar. Então, é assim, eu acho que é um filme divertido, por conta do terceiro ato, que tem bastante gore, né, não é um grande filme, mas acho que é um filme legal de 2023, né, dentro desse universo de quem curte HP Lovecraft, né, eu não sou dos mais fanáticos pelo Lovecraft, longe disso. Eu acho legal o respeito, mas eu sou mais de outra área de terror. Mas, assim, Barbara Crampton, aquela outra atriz, Bruce Davidson, tem um elenco que sempre eu vejo em filme de terror, tem aquelas referências aos anos 80, então, assim, pra quem gosta de filme de horror indie, é independente, então tem baixo orçamento, e aí a gente tem hora que você fica assim, será que isso é paródia? Essa decisão foi feita porque isso é uma homenagem a filme dos anos 80? Será que esse cenário é propositalmente fake ou não? e aí é outra coisa desse filme, né, como é uma homenagem aos anos 80 e ao Stuart Gordon, só que feito de uma forma moderna, só que sem também o grande orçamento, ou um orçamento, a gente fica nessa coisa, será que isso é... porque não teve dinheiro, porque é mal feito, ou intencionalmente é uma cópia? São esses fatores que deixam o filme menos legal ou menos bom do que ele poderia ser. Legal ele é, ele não deixa... ele não vira um dos top terror dos anos... de 2023, mas, é, tá lá no seu 70%. Tchau.